Pessoal, Bruno Rabelo, aqui do Rio de Janeiro. Estamos aqui fazendo uma foragem, no caso vai ser bilateral, para uma osteonecrose na cabeça do fêmur sem colapso, com terapia viscobiológica. E o que me chama a atenção aqui, nesse caso em particular, e que serve como um alerta para todos os pacientes que se automedicam, é o seguinte, esse paciente extremamente jovem, tá? Nos procurou com uma dor no pubis. Quando ele fez a ressonância para avaliar o pubis dele, a alteração que ele tinha na sínfise pubiana, descobriu a osteonecrose na cabeça femoral bilateral, tá? E a gente começou a investigar a causa dessa osteonecrose, né? Esse paciente, para toda a dor que ele tinha, seja da sínfise, qualquer outro local, ele fazia uso de corticoide. Se automedicava com corticoide. Ele fazia injetável, fazia vioral, enfim. Então, fico alerta. Evite a automedicação, procure um médico especialista. Eu acho que é um caminho aí para se seguir, para evitar casos como esse. Fiquei com Deus. Fico alerta. Abraço.